Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. O Ministério da Educação divulgou na manhã desta segunda-feira, 27 de junho, a segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, do segundo semestre de 2017. Nesta edição, são oferecidas mais de 147 mil bolsas, sendo 67.603 integrais e 79.889 parciais em instituições particulares de ensino superior. A seleção é feita a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante. A lista de selecionados pode ser consultada no site do ProUni, filtrando pelo nome da instituição de ensino, campus, curso e turno. Também é possível saber se o candidato está na lista de espera. Outra opção para ter acesso ao resultado é com o número de inscrição do Enem 2016 e senha. Os alunos convocados devem apresentar a documentação nas instituições de ensino a partir desta segunda-feira. Quem não cumprir os prazos até o dia 30 de junho perderá o direito à bolsa. Legenda Adriana Zanotto